Eu lembro que teve um, mas isso é aquele sobre quando o cliente pede desconto e você tentar entender e questionar o porquê do desconto. O que você percebe? E passou a ser uma regra aqui agora. Eu não falo sobre desconto sem a gente entender qual é o cenário. Está pedindo desconto só porque pede. Existe uma ciência por trás disso. Agora não cabe aqui citar. E tem um outro exercício que eu gosto de fazer. Quando a gente vai negociar um projeto grande, não é assim tão fácil negociar. Não é rápido negociar. Mas quando a gente está na mesa, na frente do decisor, o que acontece? A gente não pode perder essa chance de fechar ali na hora, entende? Então, às vezes, uma pergunta bem aplicada para fechamento é importante. Eu vou te citar um exemplo. As pessoas, quando me perguntam como eu posso fazer, eu nunca falo, ah, posso fazer parcelado no boleto. Ou eu avisto e eu tenho desconto. Eu nunca falo isso. Eu devolvo a pergunta, como é que fica bom para você? Entendeu? Porque eu sempre devolvo. A decisão não tem que ser minha. Eu tenho que devolver. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte. Quem dá o preço inicial é que tende a ter que baixar. Então, por isso que a gente sempre devolve. Nesse processo de prospecção, você não pode apresentar a proposta, e isso eu boto lá no mais essencial. Não apresenta a proposta para o seu prospect sem saber se ele tem uma ideia de quanto investir, ou quanto que ele gasta hoje, ou até mesmo o seguinte. Não precisa perguntar. Às vezes, o cara não vai falar quanto que ele quer gastar. Mas você pode fazer uma avaliação de quanto que ele teria de retorno. Nem ROI, esquece ROI. Pode calcular ROI, quem consegue, consegue. Mas pode ter uma ideia de quanto que ele vai ganhar mais. Quanto custa os problemas que você vai conseguir resolver com o seu software. Então, quantifica isso. Porque daí você pode usar isso a favor da negociação. Entende? Então, o que você pode fazer? Por exemplo, hoje ele tem uma equipe de vendas de, sei lá, 15 representantes. Esse representante, teoricamente, não custa nada para ele. Mas esses 15 representantes, com a tua solução e com as estratégias que vocês colocam, integração com o e-commerce, inclusive, e a autonomia que vocês vão dar para o seu cliente, quanto que ele, por exemplo, acha que pode aumentar de vendas se ele usar essa tecnologia? Se ele entende que isso já está implantado, funcionando na empresa dele? Ah, 15%. Então, ele vai faturar, ele fatura 2 milhões vezes 15%. 300 mil. Cara, quanto que é 2,5 mil por mês? Vocês entendem? Nessa comparação, nesse cruzamento, sim, é fácil de demonstrar. Eu falo, olha, eu nem implantei a minha solução na sua empresa ainda, mas se você acha que vai aumentar em 15% o volume de vendas, o faturamento de vocês, eu vou fazer de tudo o possível para vocês conseguirem atingir essa meta. Então, eu só vou cobrar 10% do que vocês teriam entre de receita, só. Nem 10%, tá entendendo? Então, assim, esse jogo tem que acontecer. Senão, a negociação, ela sempre vai ser preço. Me dá o teu desconto. Porque daí o cara quer ganhar alguma coisa, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.